Meus irmãos, minhas irmãs, que bonito, ninguém correu da chuva, é graça, é bênção, é saúde, é força, é coragem, é entusiasmo. Joguemos fora o medo, deixemos o medo para os malvados, para os covardes, que roubam com cara marlambida o povo brasileiro. Hoje, clamemos pela justiça e coloquemos esse bando de canalha na cadeia e devolvo os milhões e milhões que roubaram da saúde, da educação, do transporte, do saneamento básico. Tem nós, brasileiros. Nós precisamos dizer isso para todo mundo. Estamos indignados. Somos brasileiros, honestos, trabalhadores e trabalhadoras. Já chega de roubalheira. Cadeia desses bandos de bandidos. Por isso, nós precisamos dizer a esse bando de gente safada que nós não queremos mais ele no nosso meio. São indignos na nossa presença. Não merecem o nosso apoio. São indignos. Não tenha medo de dizer isso, não, irmão. O nosso problema é a nossa conivência também. O ano que vem, vem eleição. Eles vão bater, elas vão bater na nossa porta. É uma tristeza grande e uma grande humilhação para nós, quando nós nos vendemos por 50 reais, por 20 reais, por 30 reais, até por uma bola ou por uma camisa. Que responsabilidade tem aqueles que nós elegemos se ele já nos pagou, se ele já nos deu aquilo que nós achávamos que tinha direito? Eis aí o resultado. Nós temos uma parcela de culpa em toda essa bandalheira que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Desculpe a franqueza, mas eu não sei com que cara de pau, esse tal de Temer vai visitar os outros países do mundo. Ô, caboclo safado. É cara de pau. Eu espero que amanhã a polícia não esteja na minha casa procurando. Amém? Amém.